E aí, rapazes do YouTube, tudo beleza? Estamos de volta com mais um episódio de Six Guns, confronto de gangues. É, rapaziadinha, mais um episódio, eu não estou bem lembrado se é o décimo ou se é o décimo primeiro, mas qualquer coisa eu arrumo na descrição, beleza? Bom, vocês estão vendo aí, esse pangaré está atrapalhando sua vida, compre cavalos melhores. É, está mesmo, cara. Só que eu vou conseguir comprar, hein? Vou conseguir comprar o cavalo mecânico. Aliás, já vou dar uma olhada nele. Deixa eu tirar o logo daqui. Senão quando eu montar o cavalo, a barra de resistência não dá para mim ver. É, cavalo, cavalo. Clicar na ferradura. E aí, nós estamos com esse, com o Morgan, melhorzinho do que o que a gente estava, né? Só que eu vou fazer o seguinte. E eu vou fazer o seguinte. Cinquenta mil cavalo mecânico, cara. Cinquentinha. Cinquentinha. É, porque o cavalo mecânico, esse branco aqui é melhor, né? Só que é noventa e oito estrelas de xerife, aí não dá, né? Entendeu? Nós... Deixa eu ver aqui. Estamos com dezenove mil quinhentos e setenta e quatro. Onze estrelas de xerife. E estamos no nível três, com setenta de saúde. Bom... No episódio passado, vocês viram que eu fiquei de... De fazer... Esta missão, né? Chutado pra fora do bar. A gente vai ter que... Pegar uma treta aí, cara. Com os caras que estão no bar. Deixa eu ver aqui. É só começar a fazer perguntas que todo mundo levanta a cabeça a defender o sujeito das bebidas. Acho que se eu acabar com todos eles, o barminho vai começar a falar. É, vamos ver, né? Vamos ver. Spunk os nativos nervosos. Vamos lá. Já vamos começar com ele. Vamos lá, né? Olha, eu já encontrei aqui. A gente vai... Daqui é pertinho. Então, a gente vai galopando. Deixa eu pegar essa... Abre essa... Esse baú, né? Então, vamos ver aqui quanto que vai... Eita, não veio nada. Não veio nada, credo. Que é isso. Aí, já sacou logo a arma, hein? Padradinha. Tô querendo mostrar pra vocês outras missões. Missões secundárias, entendeu? É porque eu tô querendo adiantar... Essa do Six Guns... Essa série aqui... Tô querendo adiantar ela pra... Começar novamente no Modern Strike. Entendeu? Então, não me levem a mal... Se eu demorar um pouquinho... Só um pouquinho, tá? Trinta e sete moedas... Ué, tá ótimo, hein? Fuzil. Eu não... Eu não quero, cara. Eu só vou comprar o... Só vou comprar um fuzil depois. Não é agora. Deixa eu tirar logo lá daqui. Pode atrapalhar, né, cara? Então... Então, vamos lá. Cadê, 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 cadê? Vamos por aqui. Mais perto. Estamos indo lá pro Salum. Ia cortar caminho, mas não vou, não. Deixa quieto. Que que é isso? Tá ali. Cheguei. Cheguei. Deixa eu ver aqui no mapa. É lá mesmo. Vou ter que entrar. Eita. Vamos arrumar treta aqui agora. Vamos ver qual é a treta que o Buck vai arrumar. E aí, é pra fazer o quê? Ah, é com o Barman. Fazer umas perguntinhas pro Barman. Salve. O que vai ser estranho? Alguns mineiros de Melanoche me disseram que eu devia falar com você. Que você é o cara... Eita. Você precisa calorar. Eita peste. Os caras viram tudo pra cima. Ai, não. O que é isso? Isso. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Não soube tu não dá pra mim, não. Só perdi de burrice aquela hora. Olha, de faca. Vai, 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 vai. Esse cara tá tudo de faca. Toma. Ah, tem outro aqui, ó. Eita, machado. Ah, não. O que é isso? Agora me paga. Ei, vai, Buck. Meu Deus do céu. Já era? O que é o tamanho do outro? O que é isso? O cara se levantou. Ah, enquanto eu tiver... Rapaz. Deixa ele vim. Deixa ele vim. Vem. Vem, 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 vem. Toma. Uhul. Chutado pra fora do bar. De repente o barman não é mais tão grande e nem fala tão alto. Hora de conseguir algumas respostas. É, vamos falar com ele, né? Vamos ver aqui. Sinto como se minha cabeça tivesse sido... Caramba. É realmente um filho para acertar o homem pelas costas. Sinto como se minha cabeça... Caramba. Arsons. Arsons. Benker Heinz. Sinto como se minha cabeça tivesse sido usada como bola de boliche. Tecna. E cada nome aí, hein, cara? Procurado. Como se minha cabeça... Olha. Isso aqui é do jogo, tá, galera? Precisa ser realmente o filho da mãe para acertar o homem pelas costas. Como se a minha cabeça... Olha. Tá repetindo. Isso aqui é do jogo, tá? É bug do jogo. Como se minha cabeça tivesse sido usada como bola de boliche. Realmente o filho da mãe. Acertar o homem pelas costas. Caramba. De novo. Caramba. Ele largou a cabeça do barman na mesa. Não. Foi no balcão. Precisa ser realmente o filho da mãe para acertar o homem pelas costas. Caramba. Aí vai ficar repetindo até quando? Se precisa ser... Sinto como se minha cabeça tivesse sido usada como bola de boliche. Ai, 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 viu? Vai apertar a mão. Apertaram as mãos. Deixa eu ver o que foi aqui. Rapaz. Apertaram as mãos. Ai, não teve nenhuma resposta. Então... Muito difícil para mim. Preciso ter mais experiência. Nível 14. Necessário. Desbloqueei agora com 5 estrelas de xerife. Caramba. E agora? Estamos no nível 13. É. Se bem que a gente já está chegando no nível 14, né, cara? Ó, vou mostrar para vocês. Ó. Aí... Bom, galera. Voltei. Tive que fazer um cortinho aí. Porque o... O jogo travou. Fechou, né? Sozinho. Então... Tive que reiniciar. Que é muito difícil. Para mim, preciso de mais experiência. Estamos no nível 13. É. Vamos esperar, né, cara? Infelizmente. E como eu ia falando. Essa daqui é a esposa do Buck. Esse barman aqui tem algo muito a ver com ela. Entendeu? Ai, 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 ai. Viu? Deixa eu ver aqui. Não. Vamos lá na loteria? Não. Vamos lá fora, vai. Vamos lá fora. Rapaz. Aqui é aquela do lobisomem, né? Essa é a do lobisomem? Vamos fazer ela, né, cara? Então... Vamos lá. Eu acho que eu ainda não fiz ela para vocês verem. Eu também não me lembro, né? Então... Vamos, cavaleiro. Vamos, cavaleiro. Vamos, 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 vamos. Vem, 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 vem. Não, 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 não. Caraca. Ai, cacetada. Sai daí, bugou. Bugou. Ai, caraca. Rapaz. Sai daí, Buck. Sai daí. Ih, bugou. Ai, caraca. Cara. Bugou, cara. Olha só como é que ele tá, cara. Meu Deus do céu. Nem o cavalo saiu do cantinho ali, cara. Acredita? Bom. Bom, vamos tentar de novo, né? Vamos lá. Ué. Vou, 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 vou. Calma. Agora é que escorre demais. Caraca. Esse cavalinho Morgan aqui tá demais, hein? Bora, bora, bora. Caramba, bicho. Cada vez que eu faço nesse... Vai, 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 vai. Esse parece que é lobo aí. Ué, cadê ele? Ataquei. Eu acabo passando na frente dele. Aqueles lobo ali, mano. Mano do céu. Eles acabam te matando, sabia? Vamos lá, vamos lá. Não posso atirar enquanto aqueles lobos estiverem ali, senão... A mira do... A mira da arma cai direto neles. Aí lascou, né? Bora, bora. Tá recarregando ainda com aquela arma enferrujada. Ah, é por isso, cara. Agora, agora. Ó, agora vai. Agora vai. Agora foi, tá vendo? Ah, agora foi. Agora já era. 250 moedas de ouro. Olha pro bolso. Para o bolso. Olha, tem um baú ali. Deixa eu descer aqui e vou lá pegar. Que eu tô querendo muito. Bom, rapaziada. Eu já descobri por que que tá travando. O jogo tá travando. É porque eu tô jogando com a internet do celular ativada, cara. Acabei esquecendo de colocar no modo avião novamente. Entendeu? Por isso que tá travando. Bom, eu vou ali pegar aquela caixa. Pegar não. Pegar o que tem dentro, né? Essas moedas aqui. 37. Bom, hein? Foi legal. Olha, tem outra ali, cara. Tem outra ali. Vou lá pegar. Quero nem saber. Aqui, galera. Vai dar muito dinheiro também essa missão aqui, cara. Eu quero fazer um vídeo só pra mostrar elas pra vocês, entendeu? Tirar um episódio só pra mostrar. Só pra mostrar elas. Saqueou 15 moedas. É, não foi tanto assim, mas tá bom. Olha só que paisagem, cara. Terminar com paisagem assim. Olha só o pôr do sol, cara. Que coisa linda. Bom. Rapaziadinha. Vamos encerrando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixe os seus likes. Deixe o like. Larga o tapa do dedão. Muita tranqueira. Cumpre mais espaço. Eu não vou comprar espaço agora. Não vou comprar espaço agora. Calma. O jogo tá pedindo pra comprar espaço. No alforre. Bom. Rapaziada. Mete o tapa no dedão aí. Beleza? E... Compartilha com os amigos. Nas suas redes sociais. Que isso vai ajudar o canal. Beleza? Mais uma vez, rapaziadinha. Peço a vocês aí pra dar uma passadinha no canal do Gabriel Gamer. Beleza? Dá uma conferida nos vídeos dele lá. Que... Vídeos dele tá legais. Pelo menos... Eu acho que são legais, né, cara? Entendeu? Então... Até mais, rapaziadinha. Até o próximo episódio. Fique com Deus e... Fuuuui! Fique com Deus e... Fique com Deus e...